Eu quero estar plantado No centro da tua vontade, meu Senhor No centro da tua vontade, meu Senhor Eu quero ser regado Eu quero ser regado Com as águas do Espírito Santo Com as águas do Espírito Santo Fale com Ele com fé Tira de mim os galhos secos Tira de mim os galhos secos Me trata, me limpa para eu te servir Me trata, me limpa para eu te servir Só o que me importa é que tu cresças Só o que me importa é que tu cresças E que eu diminua em mim E que eu diminua em mim Levante as mãos para Ele e peça Eu quero encher teus celeiros De frutos que eu colhi aqui De frutos que eu colhi aqui Onde eu plantei tua palavra Onde eu plantei tua palavra Ah, quantos salvos para ti Ah, quantos salvos para ti Recebe, ó Deus, no teu reino Recebe, ó Deus, no teu reino Os frutos que eu colhi aqui Os frutos que eu colhi aqui Onde eu plantei tua fé Onde eu plantei tua fé Só vencedores eu vi Só vencedores eu vi